Vamos nesse momento ficar de joelhos para falar com Deus? Magnífico Deus, obrigado Senhor pela lealdade dos seus filhos. Se estamos aqui é porque temos um propósito de servir o Senhor e continuar com a pregação do Evangelho, que é tão puro, Senhor. Que a mensagem que a cada dia é pregada possa entrar no coração daqueles que tanto necessitam. Nessa noite, Senhor, teremos mais uma mensagem que o Espírito Santo permitiu que fosse preparada. Que o pastor William, nesse momento, mais uma vez possa ser ungido para transmitir a mensagem que o Senhor tanto deseja que seus filhos ouçam. Por favor, Senhor. Que esse Teu Filho venha falar daquilo que o Senhor tanto deseja. Em nome de Jesus pedimos poder sobre o pastor William Geisler. E ao transmitir a mensagem, ela possa também trazer transformações na vida daqueles que estão dispostos a aceitar a Sua Palavra e a Sua Verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Na verdade, não é a primeira vez que nos encontramos, não é? Eu estive aqui, tive a oportunidade de estar passando a palavra para vocês em alguns momentos, em 2021, 2020, mas agora como pastor oficial dessa igreja, eu saúdo aos irmãos e irmãs que estão aqui presentes e aos que estão nos acompanhando pela internet também. Meu grande abraço a você, eu tenho muito motivo para agradecer, muito motivo de felicidade, de poder primeiramente voltar ao meu país, depois de um ano no Camboja, poder falar na minha língua, pregar na minha língua, isso já é para mim um motivo de grande alegria. Ontem pela manhã, quando fui apresentado aqui pelo pastor Flores, eu estava falando para ele, pastor, duas semanas atrás eu estava numa casinha de madeira de uns 5 para 3 metros, um espacinho de 5 para 3, pregando descalço para alguns irmãos ali no Camboja, e aí quando a gente chega aqui, sábado de manhã, é uma igreja lotada, a gente leva um choque, não é? Mesmo estando aqui, passando outras vezes aqui, a gente, olha assim, nossa, onde eu estou? Essa era a pergunta que vinha na minha mente, né? Onde é que eu vim parar? Mas nós estamos aqui para a graça de Deus, à disposição da igreja, e quero trazer aqui para vocês uma mensagem que vem do trono de Deus, e o meu apelo para você, já começo apelando aos irmãos que estão aqui, aos que estão em casa, o meu apelo para você é que você abra o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos, por quê? Por que eu falo isso? Porque nem sempre o que Deus fala para a gente é o que a gente quer ouvir, não é mesmo? Nem sempre o que Deus quer falar para a gente é o que a gente quer ouvir, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, a sua mente, neste momento, Deus vai falar com você, amém? Vamos começar contando uma historinha, se o irmão colocar ali a imagem, essa é, vocês vão ouvir bastante dessa mulher ainda, eu tenho muita história para contar dessa mulher, o nome dela é Viu T, Viu T, é uma letrinha que a gente nem tem no nosso vocabulário, é uma mistura de U e V, Viu T, ela é lá do Camboja, é uma mulher que eu tive a oportunidade de discipular, e quando ela veio entrar em contato com algum dos irmãos da igreja, ela estava na ocasião, ela tinha o seu marido, estava doente, quase à beira da morte, e assim como boa parte dos animistas, que é uma religião, animista é uma religião que acredita que tudo está relacionado aos espíritos, e para isso, por causa do temor a esses espíritos, eles fazem sacrifícios de animais para apaziguarem os espíritos, e eles fazem em ocasião de doenças, então por causa dessa doença que o marido dela estava sofrendo, ela performou vários sacrifícios de animais, e eu vou mostrar uma foto mais para frente para vocês, e em outras oportunidades aí a gente vai contar outras histórias também, sobre o campo, mas ela, então começou um estudo bíblico com a gente, a gente está falando de pessoas não alcançadas, povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, então a gente começou a falar ali, da história, da redenção, a origem do mal, a criação, e na parte da criação, eu falei assim para ela, o seguinte irmã, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou Adão e Eva, Ele tinha um plano especial para a humanidade, Ele criou Adão e Eva em perfeita harmonia, em paz e alegria, e eles tinham tudo o que eles precisavam, Deus, o plano de Deus para a humanidade, era um mundo perfeito, sem morte, sem doença, sem tristeza, sem dor, sem lágrima, e eu falei isso para ela, e ela estava sentada, e ao lado dela deitado, o seu marido, quase à beira da morte, só em carne e osso, e ela quase com lágrima nos olhos, falou assim para mim, então William, me diz uma coisa, se esse é o plano de Deus para a humanidade, se Deus, Ele criou a humanidade, para viver em perfeita harmonia, se Deus, Ele criou a humanidade para viver eternamente, por que hoje nós sofremos? Por que hoje nós choramos? Por que hoje há essa morte? Por que hoje o meu marido está doente? Talvez esteja falando para alguém aqui, na verdade, eu imagino que quase todos nós já nos perguntamos, por que eu estou sofrendo? Por que este mundo está do jeito que está? Por que passamos pelo que passamos? Por que, por que, por que? Nós temos o privilégio de saber a história, e hoje eu quero refletir com você a história que está em Gênesis, no capítulo 3, você quer acompanhar comigo? Gênesis, no capítulo 3, quando tudo começou a dar errado. Abra sua bilha, Gênesis, capítulo 3, vou passar aqui, bom, isso mesmo, Gênesis 3, no verso 1, por mais que, para muitos, o pecado ocorre apenas quando a mulher come do fruto, a narrativa dessa história, a narrativa de Gênesis 3, ela indica uma complexidade maior sobre o que é pecado. Eu quero fazer mais uma oração com você, antes de nós lermos aqui o texto bíblico. Você fecha os seus olhos? Nosso Deus e Pai, Tua palavra está aberta, Senhor. Estamos prontos para Te ouvir, prontos para receber e ouvir a Sua voz, Pai, não a minha. E sabemos, Senhor, que cada oportunidade que o Senhor nos concede, cada oportunidade que temos de vir à igreja, de ouvirmos a Tua palavra, é uma oportunidade para restaurarmos a aliança contigo, para ouvirmos do Teu plano, ouvirmos o Teu chamado para nós. Então, por favor, Senhor, abra nosso coração, abra nossa mente, fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O que diz no verso 1? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Disse o quê? É assim que Deus disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Repare no discurso da serpente. Ela está citando o que Deus disse para Adão e Eva. Correto? Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Vamos ver o que realmente Deus disse. O que Deus disse ali? Um pouquinho antes, no capítulo 2, 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim, comerás o quê? O quê? Livremente. Comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comerás livremente. O verbo ali, aquel, no hebraico, é duplicado, dando ênfase, livremente. Vou aproveitar e contar uma historinha. O meu pai está aqui hoje. O meu pai, ele costumava, quando a gente era criança, até hoje, ele costumava, quando a gente ia para a casa da minha avó, e lá, a minha avó, ela mora em Mafra, né? O povo ali, que gosta de dar, assim, aquela fartura de comida. Então, toda vez que a gente viajava ali do Rio Grande do Sul, para, nós morávamos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e íamos ali para a Mafra, ela fazia aquela sopa maravilhosa, ela fazia aquela, aquela cuca, polenta, sabe? Não sei se você já comeu, assim, um café colonial, assim, alemão. Ela, como meu pai diz, é uma comida de fundamento mesmo, sabe? Né, pai? E aí, meu pai falava assim, falava brincando, mas com um fundinho de verdade, falava assim, coma a vontade, coma a vontade, porque em casa não vai ter essas coisas, não. Falava assim, né, pai? Hoje mesmo, a gente foi no restaurante, falou assim, coma a vontade, que em casa não vai ter, né? Falando, brincando assim. Deus está falando o que para a Dona Eva? Come livremente, come a vontade, ela vão ter, né? Bufê livre para vocês aí, ó. Come livremente. Deus, um Deus de graça, coma livremente. Mas, vamos voltar de novo ao discurso da serpente. O que a serpente disse? Qual que foi a citação aqui? Ela citou Deus, não é? Ela repetiu o que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Agora, pergunto para você, eu quero que os irmãos ali, que estão nos acompanhando, se expressem também. a serpente está falando a verdade ou não? Ao citar, ao citar Deus, ou ao dizer o que Deus disse, ela está falando a verdade ou não? Sim ou não? Quem aqui acha que sim? Está falando a verdade. Citou corretamente. quem acha que não? Tem alguns indecisos, não é? Essa é a ideia. Porque a serpente é o quê? Sagaz. Como que Deus disse? Comerás o quê? Livremente. Come à vontade aí, ó. Come à vontade. Mas agora, a serpente, ela fala assim, Deus disse assim, não. Não comeréis de toda a árvore do jardim. Qual que é a sutileza aqui da serpente? Então, ela, ela falou a verdade ou não? Eu diria que sim e diria que não. As que disseram sim, estão meio certo. As que disseram não, estão meio certo também. É uma confusão. E essa é a realidade. Por quê? Sim, porque Deus proibiu que eles comessem do fruto. E não, porque ela distorceu a natureza do comando de Deus. Você vê que quando Deus, ele diz, e Deus, ele dá o mandamento, dá a lei, ele fala assim, comerás livremente. Vocês são livres, mas tem um limite. Aí a serpente, ela muda o discurso de Deus, distorce e fala assim, não. Não. Em outras palavras, para a serpente, a serpente está tentando mostrar para Eva, é que Deus é um Deus, o quê? Tirano, que proíbe. Não apresentou um Deus de graça, apresentou um Deus, tirano. Foi manipulador com as palavras. Foi sutil. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei o Ministério da Cooportagem. Não sei se alguém aqui já cooportou, mas o Ministério da Cooportagem, para quem não conhece, a Cooportagem, ela é um ministério que dissemina publicações adventistas de saúde, de família, de espiritualidade. estudantes vão e vendem por todo o Brasil e pelo mundo e com esse valor, com o valor dos livros, da venda dos livros, eles alcançam seus sonhos de estudar, de fazer faculdade, etc. E aí, quando eu comecei ali a cooportar e ganhando experiência, eu participei ali de 10 férias de cooportagem, a gente começa a fazer algumas técnicas de venda. Não sei se alguém aqui é vendedor. Algumas técnicas de venda para a pessoa adquirir o material. Então, vamos ver aqui. Irmã, qual que é o seu nome aqui? Isso, você. Roselaine. Então, Roselaine, vamos dizer assim que eu fui na sua empresa e eu conversei assim, Roselaine, com você por uma meia hora, perguntei sobre a sua saúde, sua família, falei um pouco de Deus para você. A irmã Roselaine tem filhos? Não tem. Então, eu conversei ali com você, fiz uma amizade, e aí depois, no final, a gente apresenta os materiais. Aqui, Roselaine, a gente tem aqui uma revista, Vida e Saúde, revista que é assim, tem mais de 50 anos no mercado, uma revista que vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental, física, espiritual. Nós temos também aqui o livro Vida de Jesus, que mostra a história de Jesus toda e etc, etc. Eu vou mostrando os livros aqui. E é o seguinte, Roselaine, você deve estar se perguntando quanto custa esse material, né? Então, Roselaine, você não precisa ficar pode ficar tranquila, esse material aqui vai estar saindo por seis contribuições de apenas 119,90 centavinhos. É assim que a gente falava. Seis contribuições de 119,90 centavinhos. O que eu fiz? Eu estou manipulando aqui a Roselaine? Não. Não estou manipulando. Mas eu estou o quê? Persuadindo, usando minhas palavras, para não apresentar um negócio assim, seis parcelas de 119,90, não é? A gente fazia aqui umas técnicas para mostrar que estava ok, né? Pagar aquele valor. Mas o que a serpente está fazendo aqui? Ela está persuadindo? Pouco mais que isso, né? Ela está manipulando, ela está contrafazendo a face de Deus. Contrafazendo o que Deus é. E nós também somos tentados, somos tentados a ver da forma que Ele não é. E assim que começa, assim começa o pecado. Outra reflexão. Ao dizer para Adão e Eva, a Deus dizer para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Deus está ameaçando Adão e Eva dessa forma? Sim ou não? Deus está ameaçando? Você acha que Deus está ameaçando? Não. Por que não? Se você comer, você vai morrer. Para desenhar bem para vocês, eu vi uma vez uma ilustração que dizia assim, é como se a água pudesse dizer para o peixe, peixe, fica comigo, fica em mim. Se você sair, você está lascado, você está frito. É mais ou menos isso que Deus está falando. Se você comer, você vai morrer. Por quê? Porque onde há a obediência, há a existência. E a desobediência é a escolha oposta a Deus. E com Deus e sem Deus há vida? Ou não? Não há. De novo, a obediência, essa é uma frase para você escrever, escreve, vai ter algumas frases aí para você anotar. a obediência precede a existência. De novo, a obediência vem antes ou precede a existência. Deus, ele diz assim, haja luz e houve luz. Haja sementes, ervas, flores, frutos e assim se fez. Haja animais e assim se fez. E Deus criou o ser humano e soprou o vento, o fôlego em Adão e agora viva Adão, viva! E Adão se tornou a existir. A existência, ou melhor, a obediência precede a existência. Se eu desobedeço a Deus, eu estou escolhendo o lado oposto de Deus e sem Deus há, não há vida. sem Deus há morte. Então Deus não estava ameaçando, Deus só estava dizendo a consequência daquela decisão. Consequência da decisão da desobediência. Muitas vezes achamos que podemos viver o lado oposto de Deus, desobedecendo Ele e achando que está tudo bem, achando que a gente vai estar bem na fita. Deus não se alegra na morte dos seus filhos, mas também não há, não há como você querer viver eternamente na desobediência. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, mas você é livre para obedecer. Você é livre para obedecer. Verso 2 e verso 3 lê comigo, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olha só, a serpente falou uma coisa, agora a Eva está respondendo. Ela falou assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não não morrais. Ou seja, estava claro ou não para Eva o comando de Deus? Estava claro ou não? Estava claro na mente dela? Sim? Deus deixou claro ao casal a ordem. Agora, mais uma frase para você anotar aí. Mais uma frase. Deus sempre deixa claro as suas ordens. Deus sempre deixa claro as suas ordens. Com Deus não há confusão. Com Deus não há diz que me diz. Deus sempre deixa claro para os seus filhos as suas ordens. Diferente do inimigo que mistura a verdade com a mentira, que distorce a verdade. Tem mais uma fotinha para vocês aqui. Lembra que eu falei dos sacrifícios? Essa não é uma foto que eu tirei, porque a foto que eu tirei é um pouco sensível para o pessoal. Algumas pessoas poderiam ficar sensíveis. Mas aqui você está vendo uma tigelinha de sangue, um pato e ali mais no fundo não consigo reconhecer o animal. Mas isso aqui é uma foto de uma cerimônia de sacrifícios ali dos nossos irmãos no Camboja, onde nós estivemos trabalhando. Esse sacrifício, como eu falei, é um sacrifício que é feito para apaziguar a ira dos espíritos, para purificar o pecado, para que nessa esfera espiritual tudo esteja equilibrado, tudo esteja bem com você. Você vê que é uma contrafação do verdadeiro sacrifício de Cristo. Você consegue perceber isso? porque por um lado o sacrifício desse povo e assim outros povos também fazem um sacrifício semelhante, é um sacrifício baseado no quê? No medo, baseado no temor, na barganha, mas o sacrifício de Cristo é baseado no quê? No amor, no perdão, na esperança. É o sacrifício de Cristo distorcido, completamente contrafeito, uma contrafação do sacrifício. porém, detalhe, aquele povo não tem acesso à verdade. Não tem. Estão no erro, mas não tem noção disso. E nós? E você? Quanto acesso a conhecimento e a verdade nós temos? Já não está claro para nós a lei de Deus? Não está claro para nós os preceitos? a vontade de Deus? Quanto acesso nós temos? Agora, mais uma frase para você anotar aí. Nós temos o acesso à verdade, acesso à informação, à verdade de Deus, aos preceitos de Deus, e nós nos entregamos a propostas de teologia, propostas propostas de vida, novas propostas de igreja, novas propostas de estilo de vida. Nos entregamos tão facilmente, mesmo tendo a verdade, nos entregamos tão facilmente a propostas, novas propostas de vida, de igreja, etc, etc. assim como Eva, Eva tinha plena convicção daquilo que era certo, plena convicção, era claro, Deus foi claro com Eva, agora no verso 4, a serpente agora começa a ficar mais direta, ela foi direta, no verso 4 ela diz, é certo que não o quê? Certo que não morrereis, opa, agora falando no português bem claro, antes ela estava indo assim, pelas beiradas, agora ela está indo certo, está indo no cerne, agora ela confronta de fato o que Deus disse, é certo que morrereis, agora você está dizendo o quê? É certo que não, é certo que não morrereis, alguém está mentindo nessa história, Eva vai ter que decidir agora, quem está falando a verdade, quem está mentindo, porque se Eva comeu do fruto, significa que não foi um simples deslize, não foi um simples erro, foi algo sério, ela teve que decidir quem estava falando a verdade, quem estava mentindo, repare que até então, Deus parecia na narrativa Gênesis 1 e 2, falando, agindo, com a natureza, com o ser humano, agora Deus não é mais alguém com quem eu dialogo, não é mais alguém que eu falo com, mas é alguém que eu falo sobre, eu falo sobre Deus, discutindo as ordenanças, discutindo a lei de Deus, não é mais alguém que eu falo com, não é mais alguém com quem eu dialogo, mas eu falo sobre Deus, dando, ouvindo a serpente, discutindo as ordenanças ao invés de obedecer, não foi um simples deslize, isso nos mostra o que? Mais uma frase, o conhecimento não significa nada se não tiver a obediência, conhecimento, Eva, tinha um conhecimento? Sim, mas isso não significa nada se não tiver a obediência, quando a gente dá isso do bíblico para as pessoas, a gente fala assim, não, essa pessoa já conhece bem, já conhece bem as doutrinas, conhece bem as crenças, mas quantas vezes a gente se pergunta se ela está obedecendo ou não? Ou até mesmo na nossa vida, pastor, eu sei as doutrinas da igreja, sei todas as crenças da igreja, posso explicar direitinho para você, pastor, profecia de duas mil e trezentas tardes de manhã, excei toda ela, tenho conhecimento disso e daquilo, nós temos muito conhecimento, isso é bom, isso é muito bom, agora, sem obediência, esse conhecimento, para Deus não vale nada, para Deus não vale, Eva tinha um conhecimento? Tinha um conhecimento da lei ou não? Tinha, mas conhecimento sem obediência de nada adianta, verso 5, porque Deus sabe, isso é serpente falando, Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, verso 6, vendo a mulher agora que a árvore era boa, boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele e ele comeu, Satanás dá a ideia de que Deus está escondendo algo a Eva, por isso que aquilo se tornou tão atraente, algo bom para dar entendimento, Eva foi tentada a pensar por que Deus se é tão generoso assim, por que Deus está escondendo, por que Deus está me proibindo desse fruto se é tão bom assim, aqui dois pontos que eu quero destacar, nesses dois versos aqui, dois pontos, você vê que em poucos versos tantas tantas preciosidades aqui para nós, tantas lições que a gente pode tirar com poucos versos e a primeira, dois pontos aqui, a primeira, até aquele momento, é uma pergunta, até aquele momento, quem era o único a determinar o que era bom? Capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, quem dizia isso era bom? Isso aqui era muito bom? Quem? Deus, e agora nós vemos Eva, um ser humano, dizendo, olhando para o fruto e dizendo o que? Nossa, isso é? Isso é bom, um ser humano julgando o que era bom para ela, está vendo o perigo? Você consegue perceber o perigo de quando nós nos colocamos no lugar de Deus julgando aquilo que é bom e o que não é para a nossa vida? Você percebe o risco que nós corremos de dizer, eu tenho sabedoria, eu sei, eu tenho experiência, eu tenho sabedoria de vida, eu sei que aquilo vai ser bom para mim? até aquele momento era Deus, Deus dizia, isso é bom? Isso é bom para você, isso não é? E agora Eva, ela olha assim, parece que é bom. O mundo oferece o pecado com uma embalagem bonita, dizendo que do lado de cá não há alegria, não há liberdade, mas prisão, e esse é o segundo ponto, o que Deus o que Deus tinha feito, essa é uma outra pergunta, o que Deus tinha feito e dado ao casal não era bom e desejável? Eva não tinha frutos bons à sua disposição? Ou Deus fez umas frutas mais ou menos ali? Ou Deus ele fez assim, Deus ele fez um bolo de fubá? Não, bolo de fubá é bom. Mas vamos lá, um bolo de fubá e um bolo de chocolate assim ó, bem dos bons. Ele falou assim ó, isso aqui, bolo de fubá assim que eu fiz meio mais ou menos, está meio queimado, esse aqui você não pode comer. Deus não deu aquilo para Eva e para Adão e Eva, Deus ele não deu frutos desejáveis e bons à disposição? Sim. Portanto, uma frase aí para você, mais uma frase, anota aí, tinha um professor meio que falava assim ó, pega a ideia irmãozinho, pega a ideia, o pecado é em essência a busca daquilo que eu já tenho em Deus. Eu vou repetir, o pecado é em essência a busca daquilo que eu já tenho em Deus. Eva buscava algo que ela já tinha em Deus, já tinha, já era inclusive semelhante a Deus, a imagem de Deus, tinha conhecimento, tinha tudo à disposição. O pecado é em essência a busca daquilo que eu já tenho em Deus, a busca da satisfação e do prazer que só pode ser encontrado em Deus. Essa não é a realidade de muitos de muitos hoje? Buscando a felicidade, buscando o sentido para a vida em coisas que só encontramos em Deus. O pecado é em sua essência a busca daquilo que eu só encontro em Deus. Pega a ideia, pega a ideia. é mendigar o pão que já foi dado, como diz uma música, mendigar o pão que já foi dado. A gente está indo para o final, verso 7, esse é um texto triste, a Bíblia diz assim no verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja aqui, eu sublinhei os quatro verbos, abriram-se, percebendo, cozeram e fizeram. Isso no hebraico, muito mais no hebraico, dá uma ideia de velocidade no texto, ou seja, quando eles pecaram e perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Ficaram o quê? Desesperados? Se desesperaram, abriram-se então os olhos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si, ficaram desesperados, se desesperaram, perceberam que alguma coisa estava diferente, perceberam o erro que cometeram. E ao contrário da promessa da serpente, vocês vão ser como Deus, se você comer do fruto, vocês serão como Deus, pelo contrário, ficaram igual a serpente, desobedientes, rebeldes. Outra frase aqui para você, o diabo sempre vai prometer uma coisa e entregar outra. O diabo sempre vai prometer uma coisa e entregar outra. Eles não ficaram mais parecidos com Deus, mas com a serpente, rebeldes, desobedientes. Agora, o primeiro casal, restava vergonha, restava culpa. estavam desesperados tentando resolver o problema e muitas vezes nós somos precipitados demais, queremos resolver o problema com as nossas próprias mãos, com nossos próprios esforços. Uma vez um irmão falou assim, pastor, eu tenho esse problema, eu já tentei de todo jeito, fiz isso, fiz aquilo, já tentei de todo jeito, pastor, não consigo. e eu perguntei, você já entregou isso a Deus? Desesperado para resolver? Cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si com folhas de figueira, representando o esforço humano para resolver o problema do pecado. Agora, a parte mais linda dessa história, a parte mais linda, está no verso 8 e no verso 9. Onde Deus estava, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Enquanto o ser humano estava desesperado, tentando resolver a situação, tentando resolver o problema que eles tinham acabado de cometer como Deus estava, andando pela viração do dia, no pôr do sol. A imagem que Moisés escreve ali de Deus é um Deus o quê? Deus desesperado? Um Deus que muda? Um Deus tranquilo. Mais uma frase para você? Deus não é pego de surpresa com o seu pecado. Nós nunca colocaremos Deus numa saia justa. Deus não foi pego de surpresa. Deus continuou o mesmo. Diante do seu pecado, diante do seu erro, Deus sempre continua o mesmo. Você nunca vai pegar ele de surpresa. Enquanto a gente está desesperado, Deus ele está caminhando. Não é porque ele é indiferente, não é porque ele é indiferente, mas Deus naquele momento, o seu maior desejo naquele momento era está no verso nove, o maior desejo de Deus naquele momento era restauração. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde? Onde estás? Será que Deus sabia? Não sabia onde eles estavam? Sabia ou não sabia? Sabia, né? Então por que ele fez essa pergunta? Por quê? Lembro uma vez, quem me conhece sabe, eu sou uma formiguinha, irmãos, olhem por mim, sou uma formiguinha, quando eu era criança, eu comia açúcar puro, uma colher assim, e uma vez, eu peguei um pote de Nescau, assim, de achocolatado, né? Peguei uma colher e fui assim, atrás do sofá de casa, esconder, comendo assim, ó, uma colher, olhava assim, ninguém em casa, comer colher puro, achocolatado puro, assim, e não sei se era minha mãe, se o meu irmão perguntando, William, William, cadê você? E eu, comendo, comendo aqui, terminar esse pote todo aqui, até que uma hora, acho que o meu irmão me encontrou, comendo, sozinho, por quê? eu sabia que estava errado, não sabia? Sabia, minha mãe dizia, não come, escalpo, ouro, quantos de nós aqui, estamos atrás do sofá escondendo de Deus, com vergonha, culpa, sentindo indignos, e de fato somos, mas quantos de nós aqui temos a mesma postura de Adão e Eva, correndo, se escondendo, se desesperando, Deus não vai me perdoar, Deus, eu tenho medo, agora, Deus, o que ele vai fazer? Eu não sou digno, eu não, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me perdoar, eu sou pecador, eu sou falho, nos escondemos atrás do sofá, mas essa pergunta, onde estás? é uma pergunta que ela ecoa até nós hoje, onde está meu filho? Essa pergunta nos mostra que, como Deus se importa com o ser humano, não é o homem que Deus deu o primeiro passo para a reconciliação, mas Deus, Ele que era o mais interessado na reconciliação, você pode estar se perguntando hoje, seja você aqui, seja você, esteja você em casa, será que Deus vai me aceitar? Será que Deus vai me receber? Será que Deus ainda me ama? Será que Deus me perdoaria? O primeiro passo já foi dado, o primeiro passo já foi dado, e é o perdão que é estendida a você, Deus deu o primeiro passo, não é o perdão que preciso receber, o perdão que eu preciso aceitar, o perdão já foi dado, o perdão e a graça de Deus já foi dada, eu só preciso o quê? Recebê-la? Onde estás? Você não precisa convencê-lo, Deus não precisa de convencimento para te perdoar, o perdão já foi dado, o só precisa ser aceito, e isso é graça, isso é graça, isso é amor, graça, e essa graça vai te atrair a Deus, vai te reconciliar, e essa graça vai te sustentar em obediência a Ele, é essa mesma graça, que te salvou, que te perdoou, ela vai te sustentar, talvez esteja falando para pessoas aqui, que já se entregaram alguma vez a Deus, já falaram assim, já fiz isso, já fiz essa decisão, já tomei essa decisão, já me entreguei a Deus, mas eu digo uma coisa para você, meu irmão, não há nenhum dia que a gente não troque os pés pelas mãos e façamos um bocado de besteira, um dia sequer, essa é uma decisão diária, essa é uma decisão diária, onde estás? essa é a pergunta que deve ecoar na nossa mente, e a resposta deve vir do coração, Senhor, eu estou aqui, por favor, faça alguma coisa comigo, e nós sabemos que um pouco depois, no mesmo capítulo, Deus faz o que? Dá vestimentas de pele, dizendo assim, a minha justiça e a minha graça te basta, você, a sua vergonha, a sua culpa é coberta pela mim, a minha justiça, pela minha graça, a palavra de Deus dizem romanos, nem principais e potestades, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma nessa terra poderá nos separar do amor de nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, nós temos uma música hoje, combinei com uma irmã, não sei se nós temos, parece que não, se não, eu quero dar 30 segundos para você, para você falar com Deus, fale com Deus, e, nesses 30 segundos, eu quero que você saiba que para Deus, é como se tivesse só você e Ele, como se tivesse só você e Ele, seja você aqui, ou lá em casa, para Deus, nesses 30 segundos, nessa oração que você vai fazer com Ele, é só você e Ele, mais ninguém, nem eu, só você e Ele, 30 segundos e nós vamos fazer a oração final, agora, é só você, Nós realmente temos a mensagem musical E vocês podem continuar orando Pode continuar ouvindo essa música em oração Preste atenção nessa letra Deus não se cansa de amar Deus não se cansa Deus vai até o fim Vai até o fim por você Reflita nessa canção Reflita em oração Deus não se cansa Quando andamos pela vida Sem destino ou direção Quando faltam os amigos Autoestima e emoção Deus não se cansa Deus não se cansa De amar Deus não se cansa Deus comprou-nos com o seu sangue Deus conhece nossa dor Se este mundo nos maltrata Em seus braços a amor Sua graça é infinita Neles há salvação Se são grandes nossas quedas Bem maior é o seu perdão Cristo é nossa esperança Numa cruz por nós morreu Pra ter sempre ao seu lado Quem um dia se perdeu Ele o ama pessoalmente É o Cordeiro de Deus Se ele tira Se ele tira os pecados Do mundo Ele vai tirar os seus Se você confia nessa promessa Levante-se agora Levante-se Deus não se cansa De amar Deus não se cansa De amar Deus ampara Seus filhos Paz a alma Quer dar As feridas que ele vai curar hoje Na sua vida Pra curar as feridas Que ainda estão por fechar E se estamos cansados De cair e falhar O que Deus vai fazer com você? O que Deus vai fazer? Deus nos toma Em seus braços Não se cansa De amar Deus não se cansa De amar Deus não se cansa De amar Deus não se cansa Deus não se cansa Te amar Te amar Te amar Te amar Quero que você saia Com essa certeza hoje Com essa certeza Que Deus não se cansa De amar os seus filhos Ora comigo Senhor Deus Como é maravilhoso Senhor a tua graça Graça o teu perdão Teu amor Pai Mesmo falho Pecadores Que somos Indignos Do teu amor O Senhor O Senhor O Senhor não se cansa De amar O Senhor não se cansa De seus filhos Discutimos Discutimos a tua lei Discutimos a tua lei Nem o que fazemos Nem o que fazemos Nem o que fazemos Seja Obras boas ou ruins Não importa Não importa O que importa O que importa O que importa é que o Senhor Não se cansa De amar Não se cansa De estender o perdão A seus filhos Pai E hoje esse perdão Ele é estendido A cada alma Que está aqui presente E a cada alma Que está acompanhando Pela internet Pai Senhor se possível Se possível Se possível Pai Não permita Que nenhuma alma Saia daqui Não permita Que nenhuma alma Desligue essa TV Ou esse computador Esse celular Sem a certeza Sem ter a certeza De que foi salvo Nessa noite Sem ter a certeza De que foi perdoado Não permita Senhor que ninguém Durma essa noite Incerto Ou duvidoso De que o Senhor Perdoou Se o Senhor Perdoou ela ou não Mas que todos aqui Todos nós Pai Crianças e velhos Idosos Jovens Adultos Todos Tenhamos a certeza E dormamos tranquilo Essa noite Sabendo que a Tua graça Nos alcançou A Tua graça E a Tua justiça Foi imputada A nós hoje E que hoje Nesta hora As folhas De figueira Que simbolizam Justiça Com nossas próprias mãos As nossas obras Elas foram jogadas E queimadas E foram substituídas Pelo sangue De Cristo E as peles Do Cordeiro Que é a Tua justiça Que as Suas obras Os Seus méritos Foram colocados Sobre nós E isso é graça Obrigado 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 Essa bênção Que o Senhor Tem preparado Para nós Hoje Por favor Pai Com Teu Santo Espírito Insista Insista Para que todos Aceitem Nesta noite Todos aceitem Essa nossa oração Nesta noite Pai Nos leve em segurança Em nossas casas Nossos lares Com Teus santos anjos Nos protegendo E nos proteja De toda investida maligna Toda Armadilha Do inimigo Nos proteja Pai Com Teus santos anjos E nós oramos Sabendo que Essa oração Foi atendida E que a Tua vontade Será feita Em nossas vidas E na vida Nossa igreja E oramos Em nome de Jesus Amém 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 Amém